Olha, mais uma semana aqui na Hidromax, estou com o André e hoje a gente vai falar de metais. Eu até estava comentando com ele, porque é legal quando a gente está construindo, a gente vai, procura, vê um estilo legal que combina com o porcelanato e tudo mais. Mas tem muita residência que de repente já tem há muito tempo, né? E você que está cansado, quer trocar, deixar mais moderna. Aí eu perguntei para o André, e ele vai responder para a gente, se faz bagunça, né? Porque quando a gente fala em reforma ou trocar qualquer tipo de produto, Assusta, né? Assusta, porque eu falo, como que vai tirar? Vai fazer bagunça e tudo mais. Fazer bagunça, quebrada, quebrada. Se eu quiser trocar a minha torneira do banheiro, meu banheiro vai ficar interditado. Não, não fica, não fica. É muito simples. É por baixo, então tem a porca por baixo, a gente solta aquela porca e troca a torneira. Essa é uma torneira. Se for um monocomando, que é esse daqui, então nós temos um furo só na pedra. Então aí também é a mesma coisa, solta embaixo e a gente coloca o monocomando. Se for o duplo comando, nós temos três furos na bancada. E o procedimento é o mesmo, é uma porca embaixo que a gente solta. 30 minutos... Ah, ah! 30 minutos de troca? Tá tudo trocado. Gente, tá vendo aquele seu lavabo que faz tempo que você fala, ai, preciso trocar essa torneira que tá feia ou é antiga e tudo mais? Aí a gente sempre fica, né, deixando pra depois porque fala assim, ai, não quero sujeira, não quero ter dor de cabeça com isso. Em 30 minutos ele troca. Então é uma opção legal e dá um ar diferente, mais moderno, mais novo, né? Inclusive os acabamentos do chuveiro também, tá? Quais são? Qual vai o que você fala? Então, por exemplo, é um acabamento assim. Então você, por exemplo, escolheu esse jogo, que é um duplo comando. Esse acabamento que acompanha. Então você pode trocar o acabamento do chuveiro também. Então fica um conjunto só. Que interessante. E é rapidinho também, né? Rapidinho também porque é parafusinho, solte, já coloca e... A gente não combinou, mas vamos falar do chuveiro que tá aqui em cima? No caso esse aqui também, assim, só fecha o registro, troca e deu? Perfeito. É também? Você mesmo consegue fazer isso. Eu? Sim. Jura? É, então, por quê? Porque você fecha o registro, lá nós temos, sua casa é água quente e água fria, que ele tem o aquecedor. Então eu tenho um registro de água quente e um registro de água fria lá na parede. Então a gente fecha ele, você abre só o chuveiro para sair aquela água, né? Para você não tomar. E aí você só desrosqueia ele. Ah, ah. Desrosqueia. E já tá pronto. E depois você rosqueia o outro novo. Pronto. Gente, que prático. Muito prático. Se você quiser, você mesmo faz isso. Não tem nada complicado. Então, gente, hoje em dia as coisas são mais bonitas, mais modernas e eles funcionam muito melhor que antigamente, né? Eu falo que antigamente era muito rococó. É da sua época essa palavra? Sim, rococó, é. Meu câmera nem imagina o que é rococó. Você sabe o que é rococó? Olha lá, não sabe, né? Ah, não sabe. Mas você em casa sabe o que é. Então, olha, às vezes você quer deixar com cara de novo, mais moderno. Aqui você vai encontrar uma linha muito grande, porque você tem várias marcas, né? Sim, nós trabalhamos com a Docol, Docol é garantir a vida toda. Aí nós temos Roca, nós temos Deca, nós temos Insepa e nós temos Tigre Metais. Tá vendo só? A gente tem pra todos os gostos, pra todos os bolsos. E tem a Esteves também, viu? E a Esteves também. A Esteves é o primeiro CNPJ de metais. Ah, então é bem antiga, né? Bem antiga, bem antiga. Bacana, uma linha bonita. Vocês estão vendo alguns modelinhos aí. Então tá aí, gente, uma super dica. Hoje a gente fala de metais. Falando de praticidade, rapidez de colocar e você conseguir aí trocar em questão de meia hora e nós mulheres trocando o chuveiro mais moderno aí no nosso banheiro. E um banho mais confortável, né? Com certeza. Vamos deixar então os contatos. Vamos lá. Então, Pascoal Guerrino, número 20 é o endereço, com o telefone 34178860. Hidromax Piracicaba, construindo com você. Vem pra cá.